A creche do residencial prefeito Milton Severino, Jardim Aeroporto, já está virando uma realidade para os moradores do bairro e da região. A empreiteira infratécnica já assinou o contrato com a Prefeitura e com a Caixa Econômica Federal e deu início aos trabalhos, cercando toda a área onde já existe uma base de alicerce da creche, instalando as placas com os dados oficiais da parceria entre Prefeitura, Governo Federal e Empreiteira. A licitação para definição da empresa responsável pelas obras, finalizada no valor de R$ 2.960.804,36, foi feita pela Caixa, que será responsável pelo repasse da verba federal para a construção, por meio do FAR, Fundo de Arrendamento Residencial, do Ministério das Cidades. O prazo para a construção é de 12 meses e a creche terá capacidade para ao menos 224 alunos. A Prefeitura está finalizando também um projeto para a construção de uma outra creche no Residencial Jair Della Coleta, Jardim das Orquídeas, com solicitação de verba do Governo Federal via FNDE.